Mano, vendi umas skins da CS aqui só pra comprar esse joguinho aqui Esse aqui, ó, Last Epoch Firefly Fuji... Não sei se compensa comprar esse aqui Eu só comprei a versão normal, acho que eu vou comprar só a versão normal Não, na real, isso aqui é, vou fazer, vou dar uma pesquisada, depois já volto Mano, comprei aqui, comprei a versãozinha lá Não, na real, acho que eu comprei a versão errada, puta, chefei Era pra ter comprado essa daqui, ó Caralho, que merda, pera Deixa eu ver Mano, desculpa pela voz, mas é que eu acordei agora Ah não, rapaziada, voltei, não precisa de Deluxe Edition não Dá pra fazer tipo um upgrade dela aqui, ó Deluxe Edition Comprei Deluxe Edition Já era Já vou colocar aqui pra baixar E notícias do meu perfil Esse aqui chegar nível 32 Fiz algumas insignia aqui, ó Aquela de Doom, Hellblade Vou fazer algumas aqui, ó Tenho só 3 real Então vou fazer mais uma insignia aqui, rapaziada Eu sei que você vai upando Mano, já vi a classe e vai ser essa aqui mesmo Cara, eu esqueci um link Eu vou colocar um link muito foda aqui de um anime Só que eu esqueci o nome Toma, um ranguinho Então, isso é tudo na época Esco Ora pra Trabalhar Colocinho aqui Vambora Colocinho aqui Colocinho aqui Primeiro Associação Finalmente em casa. A vida aí de um trabalhador escravo CLT. Vou jogar um pouquinho, vou mostrar um pouco pra vocês e depois eu vou ter que dormir também, já é meia noite. Basicamente isso aí. Vocês vão vir eu jogar um pouquinho aí. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto